Antes mesmo da paridade nacional, aqui no Rio de Janeiro já era a regra, a divisão das decisões e das mesas de debate entre homens e mulheres. Nada mais justo, pois 52% da advocacia é composta de advogados. Mas nesse dia, 8 de março, nada melhor do que quem vive nisso para falar sobre o tema. Nós precisamos lembrar, hoje, Dia Internacional da Mulher, quantas conquistas foram obtidas nas últimas décadas pelas mulheres, com maior igualdade de gênero, maior participação na sociedade. Mas nós temos também que refletir, no dia de hoje, sobre os espaços que ainda são pouco ocupados por mulheres. É muito importante para as mulheres que a gente tem estrutura e a OAB oferece para lactantes, locais para as crianças, nos nossos estabelecimentos e várias outras facilidades que são oferecidas. Mas é mais importante ainda a gente lembrar que o que as mulheres realmente desejam e precisam é ter igualdade de condições para crescer profissionalmente. Isso a gente ainda, infelizmente, não tem em todos os segmentos. Então, hoje é um dia de reflexão e um dia de pensarmos como é importante termos uma maior participação feminina em cargos de poder, em comissões da instituição, em órgãos relevantes à sociedade. Então, acredito que temos, sim, muito a comemorar nesse 8 de março, mas ainda temos muitas conquistas a fazer. E essas conquistas, eu tenho certeza, serão alcançadas pela força, competência e dedicação que as mulheres têm, as advogadas e as mulheres em geral. É uma característica feminina. Legenda Adriana Zanotto